Oi, boa noite a todos, boa noite a nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. Nós vamos começar hoje cantando, levando a palavra de Jesus através da música, e quando chegam nossos irmãos, primeiro dizer obrigada ao nosso querido amigo Irmão Nertan, por mais uma vez e por mais uma oportunidade que ajuda a nossa casa. Nosso agradecimento em primeiro lugar a Deus, a oportunidade de trazer o nosso querido Irmão Nertan junto a nossa casa, que vem sempre tão amorosamente. Também ao nosso querido Irmão que se propõe, aqui no Goiim, criarmos, se Deus quiser, um grupo de cantos, isso é muito bom, isso é importante, e vamos levar a frente sim, se Deus quiser. Começando, como todos os dias na nossa casa, a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos juntos, reunidos e unidos em nome de Jesus, como diz Irmão Vizepa, mais uma vez. Dizer a Deus obrigada pela noite de hoje, por tudo que conseguimos realizar, mas obviamente Jesus, que também pedindo uma grandeza imensa a vós, de dizer obrigado por a fim que a gente não conseguiu realizar. e na certeza do Teu amor infinito por nós, intercedemos por aqueles que sofrem, nos tornando da vida e nos quatro cantos do mundo. A nossa intercessão por aqueles que nos assistem, a nossa intercessão por aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro e já se dirige ao mundo espiritual, à verdadeira vida. A nossa intercessão a Jesus, esse mestre amigo, irmão maior, amoroso. Pelos nossos irmãos, que se encontram nos hospitais no mundo inteiro, pelas famílias, a nossa intercessão Jesus. Pelos pais, que se encontram no homem de filhos vivos, e pelos filhos, que se encontram no homem de paz vivos. Pela paz universal, a nossa intercessão a Jesus, pelos nossos irmãos, na faixa de casa, onde se encontra nessa desarmonia toda. E aí, com muito amor e coração, eu peço desculpa, porque eu estou gripada, mas eu vou tentar fazer aqui, junto com o Mertã, a oração de Francisco de Assis. Senhor... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que eles acharam A CIDADE NO BRASIL O segundo é Então, já tem um motivo muito bom aí para poder estabelecer o seu referencial aonde você quer chegar. Segundo, eu tenho que, diante disso, dessa proposta, que eu estou motivado para casar, eu quero agora traçar os planos. Mês a mês eu vou destinar parte do meu salário para fazer uma reserva, para depois dar uma entrada na casa, e lá na frente eu poder fazer um financiamento ou comprar à vista. Bom, mas você está determinando que o seu ponto final, o seu objetivo final é o quê? Comprar a casa. Qual é a motivação? Casar. Tem dois pontos. E o terceiro é o quê? Estabelecer as metas. É o quê? Mensalmente eu tenho que fazer uma reserva, tenho que me programar para gastar menos, deixar de sair para fazer o lanche na rua, é o comércio, né? É como alguém está na gasolina, para poder chegar aqui no ar. Então, ele diz que a isso ele atribuindo a fé humana. É uma fé que todos nós temos e que podemos fazer diante desses objetivos maiores. E traça agora a questão da fé divina. Porque ele disse que a fé divina não difere da fé humana. ele só tem um atributo maior, que é tudo isso que nós objetivamos, só que é barato por quem? Por Deus. E quando ele diz que nós temos essa capacidade associada à nossa razão, isso supera qualquer objeto. Por que não é fácil ter fé? Porque a gente, primeiro, a gente não tem disciplina. A fé é uma questão muito da disciplina. Precisamos ter fé com esses atributos para poder fazer com que as coisas aconteçam. porque tem gente que diz, mamãe, eu brinco muito e estou risada com a mamãe, porque a mamãe diz que todo mês ela vai ganhar na loteria. E eu diria que a senhora jogou, eu disse, não. E eu disse, como é que a senhora vai ganhar na loteria? Eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Diferentemente de mim. E jogava, toda semana eu jogava na época, na cena. Não existia nem mega-cena, nem nada. E um atado momento, eu, no final de semana, eu não joguei. No final de semana que eu não joguei, deu todos os números. Na segunda-feira, eu partei no hospital com o pescoço duro, com o pescoço duro, com o pescoço duro, com o pescoço duro, com febre. Três semanas acumulado, porque não era quem recebeu aquele pressão, entendeu? Certamente, eu não estaria aqui se eu tivesse ganho esse prêmio. Quando minha ex-sora começou a ler os números. Então, esses números estão parecidos com o seu. Por isso que ele ficaria que saia antes, foi fantástico, né, Láudia? Riva, zebrinha e os números da cena. E quando começou, ela começou a dizer, eu já sabia, jogava toda semana, né? Mas já fiz alguns números aqui, mas nunca mais eu joguei. Quando eu comecei a ficar, deu o quê? Só tenho certeza, né? Tem, olha aqui, saiu, até não tem. No outro dia, eu fui na lotérica para confirmar se era realmente aquele número que era verdade. Ganhei de sorte e rio, quer dizer, não ganhei, né? Não tive a oportunidade de ganhar. Não joguei. Não joguei. Vejamos como são as coisas, então. Aí, uma mãe já não tem. A fé dela é ganhar na cena, vai jogar toda, mas também não joga. Que fé é essa? Realmente, uma fé que não tem uma segurança. Ou seja, a fé depende da segurança também. E é muito difícil a gente ver isso, né? A própria espiritualidade de Jesus e da sua caminhada, ele dizia, né? Quando ele, os apóstolos, vêm se queixar a Jesus de que outros estavam a curar ali. Bem-vindo, meu querido. E Jesus disse, por que não faz o mesmo? Aí diz, homens de pouca fé. Porque eles têm fé e curam e vocês não. Ou seja, é aquilo que vem de dentro. Como ele chamou o apóstolo para poder andar sob as águas. E o apóstolo começa a andar, e não acreditando naquilo que era possível, afundando, não é? E tantos outros momentos, a fé é mostrado através do Evangelho, uma outra passagem que eu me vi, muito claramente, que eu acho uma das mais bonitas do Evangelho, é da mulher emorragem. Sim. Não é? Sabendo que Jesus andava pelas setanias da cidade, sabendo que ele ia passar a mim, ela sai do lugar onde ela estava, e vai rastejando pelo chão, e por entre a multidão, toca as vestes de Jesus. E Jesus diz, quem me tocou? E os apóstolos apontam logo para ela, como se Jesus fosse reclamar. Aí ele diz, por que de mim senti que saíram virtudes? E a partir daquele instante, a mulher é coragem. Então vejamos que que isso demonstra a força de vontade dela. O outro, que vai até Jesus para pedir que o seu servo seja curado, que está doente, enfermo, e vai até o leste e diz, a tua fé, a tua fé me curou. Vai para casa e vai até lá. Ou seja, onde é o limite da nossa fé? Qual o limite da nossa fé? Já pensamos sobre isso? Sobre essas questões? De que forma essa fé vem à nossa vida? De que maneira nós somos prestados de outurnamento sobre essas funções do que a fé e os seus objetivos nos trazem? porque a fé, ela deve ser uma constância em nossas vidas. Não somente nos momentos que precisamos. Ah, eu tenho que prega, eu consigo, eu estou com dificuldade nisso. É aquela questão, o homem que vem de pé mais fica o tempo todo. porque eu já disse isso aqui e repito várias vezes, a doutrina espírita é uma doutrina de consolação, não uma doutrina de acomodação. Existem muitas pessoas pensando, erradamente das suas vidas, sobre esses parâmetros, que colocam, colocam-se numa condição de que, ah, eu sou espírita, eu tenho um entendimento da razão do mundo espiritual, da reencarnação, então é porque eu tenho que sofrer eu tenho que sofrer para reparar os meus erros. Primeira propositura errada, né, ninguém é obrigado a sofrer. Nós estamos num mundo de ciafriações e provas, onde, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos sofrer, ou não, em reparação, ou não, diante dos nossos erros. Mas isso não quer necessariamente que eu tenha que sofrer. Eu posso ter sido assim na encarnação pretérita e nessa encarnação, em virtude dado o esquecimento do passado, está envolvido num trabalho maravilhoso, passar por algumas dificuldades, mas, em virtude do meu trabalho que eu estou realizando, em ajudar o próximo, em, sabe, estender a mão deles, até sacrificar, se colocar numa condição de sacrifício, eu não tenho que reparar daquela forma como eu teria que achar que eu devo reparar. Ele voltaria no mundo por outro e o tempo por outro. O tempo por outro. Isso é uma questão muito que está relacionada ao budismo, porque o budismo, na lei do karma do budismo, ele diz que se você matou alguém, deu lá uma punhalada no coração daquela pessoa. Então, na outra encarnação, você vai vir com o problema de coração. Ou seja, há uma correlação nisso, não é? Não. o nosso entendimento diante da lei de causa e efeito é de que nós temos que reparar, mas a medida dessa reparação vai depender da nossa ação. Ela pode ser, logicamente, nós temos que reparar o erro, vamos reparar, mas essa reparação vai ser maior ou menor de acordo com a minha proposta de vida, daquilo a que eu estou me propondo a fazer na minha vida. não necessariamente eu tenho que passar, eu vou ter que reparar que ela morre de alguma forma. Muitas vezes, aí vem, pela lei da reencarnação, uma criança que é colocada lá no meio da rua, é jogada, aí aquele irmão vai ali, acolha a gente, e de repente, pela lei da reencarnação, não acolhe como um filho. Ele foi, o Algoz, ele matou aquela criança, ele abusou daquela criança, ou seja, vários fatores que a gente não vai falar, mas colocando em miúdos, ou seja, a reparação vem de alguma forma. É um filho que tem dificuldade, você está ali ajudando a superar, porque é muito bonito, então a doutrina espírita não manda você ficar em braços cruzados e dizendo assim, eu tenho que sofrer. Uma vez, uma amiga minha me perguntou, por que o Espírito está sofrer tanto? E eu fiquei sem entender, eu disse, é, porque o Espírito, todas as pessoas são mais Espíritas, tem um negócio de ficar, não, mas eu tenho que sofrer, mas eu não sou que sofrer, se eu não me engano, eu não sou desse jeito, não. Já passei por um bocado de coisa, não é o livro? o histórico é pesado, não é Medeiros, mas nós temos que ter gratidão, primeiro é a gratidão. Hoje eu fui visitar uma senhora, avó de uma ex-aluna minha de muitos anos, e coincidentemente nós nos reencontramos há uns, dois anos, o avô e pai de criação dela, estava no hospital, no São Lucas, e eu estava também na mesma ala, passávamos ali pelo corredor, e ele desencarnou, vai fazer um ano, e ela está em defensão, ele quer ter cinco anos, a senhora já muito idosa, né, então eu quero que você venha aqui, eu quero ir na bioterapia, eu quero ir na bioterapia, tudo para a bioterapia, eu fui hoje lá, batemos um papo gostoso, conversei com ela, mostrei a ela que a gente, e ele, sabendo que ela está sofrendo daquele jeito, vai ficar triste, diz, a senhora quer ter que ir triste? Não, o que ele não fica assim? Não, porque no momento certo, a senhora faz, se reencontrar com ele, agora se você der trabalho aqui, ele vai demorar lá em cima, para reencontrar com ele, e sairá, aplicamos um passe dela, fizemos uma oração, nos foi sugerido, a artista, a bioterapia, o tratamento, a evangelioterapia, e o tratamento para ela, e ela saiu muito, dando risada, mas dando o mesmo jeito, e dar quizá até a mesma, olha, eu estou com 45 anos, eu fui professor da filha neta dela, com 18 anos de idade, é um bom tempo que a gente tem esse contato, e ela diz, neta, eu quero que você venha aqui, eu vou, e sempre que eu der fácil lá, para poder conversar, porque a gente tem que agir dessa forma, a gente não pode estar se lamentando, a primeira ação de todo cristão, que todo cristão deveria ter, se chama gratidão, que nós não temos, nós não temos gratidão, primeiro, vamos estarmos vivos, temos a vida, temos a saúde, debilitada ou não, mas só estar vivo, já é meritório, porque no ambiente em que são aproximadamente 36 milhões de espíritos desencarnados no órbiterino, e nós estamos dentro dos 6,67 milhões, já é uma meritória, e eu tenho que fazer dessa oportunidade, um congressamento, onde eu vou dar ali, aprender, tirar lições, ser grato a Deus, pelo que Ele tem me dado, e a gente é, não, se eu tenho, se eu tenho de aluguel, eu moro na casa de aluguel, eu reclamo, porque moro de aluguel, e quem não tem onde morar? Se hoje, meu feijão, foi com carne de chá, que é com linguiça, ou com calabresa, ou com paio, ou com não sei o que, eu reclamo, porque meu feijão está ruim, se a minha roupa não é uma roupa de grito, eu reclamo, porque a roupa não é uma roupa de grito, e assim, nós vamos, diante, de Deus, sendo ingratos, e injustos. Eu vou dar uma pausazinha, porque tem uma música aqui, que inclusive nós estamos trabalhando, ela, para um evento agora em setembro, o nosso grupo, Sintonia de Música. Diga-me, eu reclamo, Hilário, eu tenho que ir no hospital, e por favor nós podemos, começar a vida de Maria, para o dia, para o dia, para o dia, e quando eu cheguei lá, a vida de Maria, e eu estava ali, na minha vida, na minha vida, na minha vida, no dia, no dia, mas sempre eu falei, mas eu só perguntei a uma companheira, porque eu sempre era, eu não assistente, só ela entendia ter falado, porque eu falei, eu não entendi nada, mas ela nunca tinha, ele pela dificuldade dele, ele está entubado, eu não conseguia falar, e a companheira, traduzia ali, aqui. Eu achei mais, assim, chocante, e eu me lembro, é como as pessoas, são para as pessoas, não, 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 agradeço para mim, olha, conhecimento assim, zero, não, pleno, pois é, eu venho, eu venho, há 16 anos, com esse homem, e ele não me colocou, na verdade, a preocupação dela, era outra, não, não, mas ele vai lhe colocar, mas é uma preocupação, é um sexo, é um sexo, entendeu, eu quero dizer, as pessoas, as pessoas, assim, emprestando um serviço, o outro, não teve gratidão, para ela até agora, era emprestando um serviço, né, então vamos cantar uma música aqui, que se chama Gratidão, é da nossa irmã Tânia, lá do grupo espírita Oscar Nelson, uma música que vai em trabalho, para apresentarmos em setembro, nos 50 anos, do grupo lá, espírita, e é muito bonita essa música. Quando tu cantas alegre e feliz, e lembrar de agradecer, pois muitas vezes bem próximo a ti, vem sempre alguém a sofrer, quando às vezes tu choras, meu bem, pelo cadinho da dor, rogas a Deus, através da oração, o reino de tua resignação, pois Ele sabe bastante de nós, e cura nossos corações, pois Ele sabe bastante de nós, e cura nossos corações, por isso não não te iludar, a vida é um eterno guiar, logo depois desses giros, meu bem, tem Deus a luz no pará, pois Ele sabe bastante de nós, e cura nossos corações, pois Ele sabe bastante de nós, e cura nossos corações. E a gente reclama, né? A música fala um pouquinho disso, da ingatidão, né? Então quando a gente canta a bebe, quando está tudo bem, a gente sabe agradecer, na bonança, mas quando a gente está passando pelo momento de dificuldade, né? Quando muito próximo a gente tem alguém sofrendo, será que a gente tem essa preocupação de poder agradecer também pelo sofrimento, pela dor? Porque o sofrimento e a dor são ferramentas de reajuste espiritual, do qual nós espíritos, quando temos a consciência do que devemos fazer, diante dessa dor e desse sofrimento, a dor e o sofrimento deixam de ser dor e sofrimento, e passam a ser apresentados. E é isso que a gente tem que enxergar, de uma maneira bastante clara, que a vida nos proporciona essas oportunidades. E a fé está socializada exatamente a esse parâmetro de referência, sobre o qual a gente tem que ter esse balizar. Gente, não... A gente está muito distante daquela fé unijada por Jesus, a fé que Pedro no caminhar teve, a fé que João teve, ou seja, aqueles homens que puderam resgatar toda aquela dureza dos corações e amadurecer em torno dessa fé. Eu me lembro muito de um livro que há uns anos saía muito na internet, mas que é uma história que é verídica, é uma história verídica que rolou no início, na época do Rockwood, que é a história de José. José era um morador de rua, um homem simples, que todos os dias, ao meio-dia, ia aliando do altar da igreja Matriz. Lá se ajoelhava, olhava para Jesus e dizia, pô, Jesus, aqui é o Zé. Entrava e saiu, entrava e saiu, sempre ao meio-dia. Certa feita, uma pessoa que cuidava da igreja chegou muito bruto junto a ele e estava com todos. O que é que você quer que todo dia você vem, entra e sai, entra e sai, olha e entra e sai? Está querendo alguma coisa? Como disse, pensando que ele fosse querer subir para aí alguma coisa da igreja, disse, não, todo dia eu venho aqui conversar com o Jesus. Passou um dado, ele e o José do Ex, que vai para a Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, um hospital que é, não sei se hoje ainda é dirigido, feito pelas irmãs, eram militares e irmãs, e é colocado em uma enfermaria conjunta com outros doentes. E naquela enfermaria, a alegria se instalou, porque todo mundo gostava de Zé. Todo mundo, o Zé fazia uma história, tinha uma brincadeira, tinha uma coisa para dizer e tinha aquela alegria enorme no coração. Certa feita, a madre que coordenava os trabalhos lá, dirigiu-se a ele e disse, meu filho, e onde você tira tanta fé? Porque ninguém da família vem me visitar, a gente não vê ninguém que está na vida me visitando, e você é assim com essa alegria toda, ele diz, epa irmão, espere aí, engana-se, senhor, porque todos os dias, ao meio-dia, Jesus é o pé da minha cama e diz, hoje em dia, aqui é Jesus. E isso é importante a gente visualizar e ver essa condição, porque essa é a nossa realidade. Nós somos esses Juséis que estão aí no mundo a clamar de Jesus a atenção devida, mas que muitas vezes nos colocamos em uma situação em que nós não dispomos a poder ajudar. Tem aquela historinha da pegada na areia, que é muito bonita aquela mensagem de Simplória, que fala, de um momento, o cara reclamando que estava caminhando pela praia, e ali, quatro patos, dois pares de pegadas, e diz que no momento de maior dificuldade na vida, ele olha para trás e só vê um par de pegadas, e reclama que é frustrado a Jesus, e diz, era eu a que carregava os braços, e a gente esquece, porque nós é que nos colocamos distantes de Deus, nós nos colocamos em uma condição de isolamento, primeiramente, a gente se isola diante do problema, a gente acha que a fortaleza do homem é se isolar e não querer preocupar de Deus, não, mas eu não preciso, porque eu sei o que eu estou passando, é a minha necessidade, mas não preciso incomodar ninguém, existem determinadas pessoas que são extremamente solícitas em ajudar os outros, mas quanto precisam da ajuda para se ir, são extremamente terroristas, porque isso é egoísta, orgulho, porque não se predispõe, acham que vão incomodar, que não querem incomodar, e aquela situação, meu Deus do céu, não tem um dever, nenhum favor, nenhum favor, orgulho, o orgulho prevalecendo, acha que não, mas na cabecinha dela, ela tem dica porque está fazendo aquilo, porque não vai conseguir supermercê-la ali sozinha, não precisa incomodar ninguém, eu grito logo, boto logo no face, ei, precisando de presta, oração, rezem por mim, é verdade, é verdade, não precisa de Deus, a gente vai se apanhar em quem? o próprio Papa, quando assumiu, o que ele pediu? Rezem por mim, rezem por mim, o Papa Francisco, pediu a multidão de fiéis, os católicos, e não católicos, cristãos do mundo, que rezassem por ele, para que ele tivesse um discernimento de poder guiar aquele povo, e é muito importante a gente ver, isso é simplicidade, na razão do ato, também temos essa condição, e a fé, ela transporta a montanha, como Jesus diz, a parábola diz, se seja até a montanha, retira-te daqui para ali, ela irá se mover, mas para isso, o Papa tem a fé, grande tamanho, de um grão de montanha, ou seja, que é o enorme que semente, que existem, é o grão de semente, e ele diz isso, fazendo uma referência a nós, não que isso vá acontecer, não é necessariamente, a montanha vai ter que falar, não, as palavras são parábolas, nos ensinando, que a fé, ela é interior, mas ela transborda, a importância da nossa fé, ela é tão grande, que se nós somos, essa centeira de luta, essa centeira de urina, essa centeira, ela toma conta da gente, e ao tomar conta da gente, em um dado momento, ela se expande, e radia, a quem está a nossa volta, por isso que a gente precisa, estar imbuído, em todos os aspectos, da nossa vida, numa fé, mas não numa fé, exacerbada, sem propósitos, numa fé, raciocinada, acima de tudo, porque esta era a referência, que Allan Kardec, fazia, e fez, ao poder, qualificado a ele, veja, ele foi um homem, de ciência, ele estudou, na escola de Verdun, na Suíça, foi discípulo, de Pérez de Valós, até hoje, um dos maiores, nomes, da pedagogia mundial, um homem, que usava, os princípios científicos, para poder, fazer, para que as pessoas, pudessem, raciocinar, em torno da lógica, da razão, a ponderar, a ver, e é quando ele é convidado, para poder participar, das famosas reuniões, das mesas tirantes, e depois das, ele nega, porque ele estava aqui, no povo insumido, não é? Mas sabia da ação, do marmerismo humano, e mesmo assim, me seguiu, depois de outro convite, de poder, me participar ali, porque, ele é um homem, com ciência, eu vou observar, ver o que é que existe, já que estou dizendo, que ali as famosas, e como ficam, foi fazer, utilizar exatamente, e viu que, a coisa, fazia sentido, porque, como é que poderia, uma mesa, matéria inértil, se mexer, emitir sons, responder, a perguntas, de maneira inteligente, se havia dessa forma, essa manifestação, não seria da mesa, mas sim, de um princípio inteligente, que estaria ali, nos trás, daquele fenômeno, é quando, ele começa a compilar, as matérias, e começam aí, então, a existir grupos sérios, de estudo, de pessoas sérias, naquele momento, na França, e começa isso, a se espalhar pelo mundo, em torno, das mensagens, da divina, dos espíritos, religiosos, porque, no período de Moisés, houve a personificação, em torno, de Moisés, por ser um homem, que tinha um compromisso, de unir, o pensamento, do povo, escravizado, no Egito, ou hebreu, em torno, do pensamento, de um único Deus, ou seja, sair de uma razão, politeísta, para uma religião, onde houvesse ali, a crença, na existência, de um único Deus, este foi, o mais importante, em torno de Moisés, eu vou, a décima da Mente, décima da Mente, décima da Mente, vieram, como consequência, dessa, desse pensamento, é tanto, que o primeiro mandamento, e maior, é amar a Deus, sobre todas as, coisas, amar a Deus, sobre todas as coisas, e todo o nosso coração, e toda a nossa alma, e toda a sua vida, ou seja, a gente tem tempo, passado algum período, em virtude da necessidade, da rigidez, a lei, daquele povo, que era um povo politeísta, que estava em vários lugares, e não manifestações espíritas, não há uma decisão, assim, de maneira frívolas, ele proíbe a comunicabilidade dos espíritos, lá na frente, vem a lei, olho por olho, dentro por dentro, para poder, controlar, o ímpeto daquele povo, precisava, naquele momento, daquela rigidez, passado dois mil anos, vem Jesus, e faz o que, gente? não vim destruir a lei, mas vim ratificá-la, ou seja, eu vim confirmar, tudo que Moisés e os profetas antigos falaram, eu estou confirmando, mas de uma maneira diferente, tirando-se a síntese, do olho por olho, dentro por dentro, e passando a ser uma lei de amor, a lei de amor deveria prevalecer nos homens, aí passado todo o período, de 1857, vem a primeira publicação espírita, que é o livro dos espíritos, que tem um caráter baseado, não só no homem, na personificação de um homem, mas de vários espíritos, olha aí, por isso a seriedade, e vem confirmar aquilo que Jesus tinha dito, quando, no diálogo com Nicodemus, confronta, Nicodemus, ele perguntando, ele fala, mas necessário, pois é, nascer de novo, Nicodemus, não só na casa, mas no espírito, Nicodemus, um homem, é um ancião, um doutor da lei, um homem sábio, diz aí, mas Néstico, como forma, vou eu voltar a ser criança, e voluir, entrar dentro do vento da minha mãe, para nascer de novo, como se assim, pode, isso não existe, e Jesus disse, Nicodemus, se vos falo das coisas terrenas, e não compreende isso, imagina se vos falo das coisas celestiais, aí, necessário, pois é, nascer de novo, não só da carne, mas da água, e do espírito, olha, eu vou lhe ver o Consumador, como prometido, aquele que irá, confirmar o que vos tenho dito, e lhes revelar, coisas novas, e isso é o papel do Espiritismo, trazer ao mundo, essa revelação, a crença na existência, sobrevivência do Espírito, para a morte, o princípio fundamental, da doutrina espírita, a reencarnação, o nascer e renascer, porque, isso já é uma crema antiga, só que uma mulher diferente, os egípcios, os gregos, os persas, os ígenas, acreditavam que a preservação do corpo, os maios, as tecas, os ígidas, ao preservar o corpo, num dado momento, o corpo iria renascer, o mesmo corpo, o entendimento, e Jesus, ele vem dizer, nascemos no corpo, e ao corpo, rotularemos, mas a relação do renascer, ela já era vida com o homem, e o Jesus vem trazer, isso de maneira clara, quando, torna o mundo espiritual, e vem novamente, descer dos céus, subiu os céus, no sétimo dia, e ele se mostrou ali, para as pessoas, é interessante, a gente ver, toda uma trajetória, em torno desse ensinamento, Jesus sempre nos convocando, a termos uma fé, raciocinada, uma fé, que deveríamos ter parâmetros, de referência, porque, me adianta, uma vez, eu trabalhei, meu primeiro trabalho, foi como supervisor, de plataforma marítima, com 18 anos, eu assumi a supervisão, de uma plataforma marítima, aqui no Rio Grande do Norte, e, embarca, 15 dias, 21 dias, cheguei a passar, 45 dias embarcado, e, era muito interessante, porque lá, nós tínhamos só, os amigos, o mar, os livros, a televisão, que era tudo por satélite, as notícias parabólicas, catástrofes satélites, e, eu assisti, eu gostava muito, de um programa, de um pastor, de uma igreja, independente americana, evangélica, que era um pastor, de Vila e Sué, ou seja, muito famoso, o mundo, se tornou muito famoso, há muito, muito tempo, e, ele dizia uma coisa, que eu achei fundamental, eu aprendi muito, ele dizia, que, para o cristão, ser salvo, ter a salvação, ele não é salvo, pela palavra, você pode dizer, que está salvo, aceitar Jesus, você pode aceitar Jesus, e dizer, que está salvo, mas, o que irá salvar o homem, não é a palavra, mas, sim, ação, transformadora do evangelho, na vida do homem, e, isso serve para a gente, porque, se nós, não nos modificarmos, se nós, não tivermos, uma conduta, condizente, com a proposta, de renovação, do evangelho, em nossas vidas, a coisa, não acontece, nós, vamos estar, apadados, ao vacato, a tropeçarmos, a cairmos, muitas vezes, apesar, de que, o erro, faz parte, do processo, de construção, porque, nós, numa escola, a terra, é uma escola, e, como, sendo a terra, uma escola, ela, nos oportuniza, a atender, quem, nasceu, sabendo, ler esse desejo? Entendeu? se tiver alguém, é um fenômeno, coisa nova, não é? Eu me lembro muito, que quando criança, nós, eu, 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 tinha um caderno de caligrafia, não é? É, é, nada, é, e tinha aquele caderno de caligrafia, vai trabalhar a caligrafia, que era para melhorar a ordenação, qual é o princípio do caderno de caligrafia? No primeiro momento, a gente começa a escrever, a nossa força, o nosso peso, sobre o lápis, é tão grande, que as pontas, que é nada, e, lapiseiro, eu pedi um lápis, daqui a pouco, eu pedi outra mamãe, minha menina, comeu o lápis, o que que aconteceu? É, porque quebrava, e depois você começa a controlar, aí você vai cobrir aquela letra, com aqueles pontinhos, mas você não consegue, consegue a partir daí, controlar a força, mas não o direcionamento do lápis, e vai lá fora, e volta, aí você compra o lápis, aí o menino chega a rasgar, vai dar uma folha para a outra, mamãe rasgou, a folha vai de novo, até um ponto, chega um parâmetro, que a gente começa a olhar a letrinha, que ali está, e só tem duas linhas referenciais, onde cima e onde baixo, e a gente começa a fazer igual, eu digo, ali é o caminhar do homem na fé, através dos exemplos, através do exercício constante, nós vamos superando as dificuldades, vamos fazendo do erro, um projeto de aprender, e transformando esse erro, numa plataforma, que vai nos impulsionar, a essa renovação, se não for assim, se eu for me prender ao erro, eu vou passar 200 anos, preso nisso, nós participávamos, da reunião mediúnica, da casa que nós fazemos parque, com a Allan Kardec, certa feita, um espírito apareceu, uma jovem, para agradecer, que foi a partir daquela reunião ali, que ela conseguiu, se libertar, de um erro, que ela estava preso, preso a ele, por muitos séculos, séculos, ela, jovem ainda, se envolve com um professor seu, no século XVI, XVII, e engravida dele, e quando eu levo a notícia para ele, ele diz que, se ela não abortasse, primeiro, o pai dela dizia, se acontecesse isso, dentro da família dele, ia matar, imagina o pavoro dessa menina, que era um senhor que possa, a mãe, extremamente temerosa, em relação a isso, e o namorado, do qual ela se envolve, o homem com quem ela se envolve, ameaça, ou seja, o seu grande aborto, ameaça, que se ela não cometesse um aborto, ela iria, ele iria deixá-la, iria embora ali, com a família, ela se sente só, acuada, ele, protencia as ervas, para que ela tomasse, e ela tomando aquelas ervas, aborta, e entra no estado hemorrágico, vindo quase a falecer, é quando a mãe descobre, ela é em confiança, que a mãe diz que não podia confiar nela, fala para a mãe, que aconteceu tal fato, e a mãe conta ao pai, o pai manda matar o homem, e coloca ela reclusa, em convívio pelo resto da vida, imagine o sofrimento desse espírito, e ela não se perdoava, por ter perdido o filho, passados séculos, e sempre que tinha oportunidade, de reencarnar, ela cometia o suicídio, sempre que tinha oportunidade, de reencarnar, ela cometia o suicídio, quando num dado momento, oração divina, aquele espírito, que seria o filho dela, vai até ela, estende a mão, e diz, vamos, não tenha medo, estou aqui para te ajudar, e ela desmorona, e é necessário, que isso aconteça, aonde? numa sessão mediúnica, para que ela seja envolvida, nos fluidos materiais, que os médios farão ali, trabalhando, juntamente com os fluidos espirituais, e ela se libera, a partir daí, ela começa a tarefa, de renovação de sua vida, precisamos de que, gente? De muita fé, precisamos ter muita coragem, para assumir, verdadeiramente, o que nós somos, porque a proposta do evangelho de Jesus, não é uma proposta, de condenação, em momento algum, Jesus condenou ninguém, quando a própria, Maria, na verdade, ela é férmina do férmio, no sábado, relevado até o Cristo, pelos sacerdotes, que queriam provar, e colocar Jesus em xeque, e estão aqueles homens ali, para apedrejar, elas jogam, os pés ali, pegam para Jesus, e começam com as pedras, para apedrejar, e direcionam, a palavra a Jesus, e dizem, e aí mestre, e aí? Se a mulher, for a pé em adultério, segundo a lei de Moisés, temos que apedrejá-la, até a morte, e diz isto, e na raquilha, do livro Paulo Estevam, se eu não me lembro, há dois mil anos, Paulo Estevam, Jesus se curva, diante do chão, e começa a escrever, no Aramaico Primitivo, os pecados, daqueles que ali estavam, e um a um, eles, soltam as pedras, e se retiram, Jesus, envolto no magnetismo, que ali se encontrava, dirige-se, àquela mulher, e diz, mulher, onde estão os teus acusadores, acusadores? E ela diz, não mais aqui, e ele diz, ide, e não voltei, até a casa. Jesus jamais apontou, você foi, uma mulher, adúltera, você fez isso, fez aquilo, agora vai ter que responder, não. Estendeu, a mão a ela, absorvendo, do peso, da culpabilidade, da sua ação, e diz a ela, pai, retoma tua vida, tua caminhada, procura não errar novamente. e assim deve ser a nossa conduta, diante dos nossos erros, e dos erros daqueles que estão à nossa volta. Porque é muito fácil apontar o defeito do outro. A própria psicologia explica, através do espelhamento, essa ação comum. Eu enxergo em Medeiros, o defeito de Medeiros, mas, é um defeito que tem nele, mas que é inerte em mim, e eu tenho medo que aquilo aconteça, ou muitas vezes, já pratiquei aquele erro, e condeno os Medeiros pelo erro, que não é de Medeiros, é um é no meu. Mas que não é de Medeiros, olha aí. E a conversa nos apontar, o defeito do outro. Quando deveríamos, o quê? Agir com alteridade. Alteridade, é a ação que Jesus já, lá naquela época, não esmalava, mas ele fazia, respeitava o outro como ele é. Jesus colocou doze apóstolos em torno da proposta de divulgação do seu Evangelho. Doze homens plenamente diferentes uns dos outros. E quando foi colocado, num dado momento que ele colocou par a par, colocou os diferentes, mais ainda, ele disse, ide, me leve, pregai e curai um mundo. Por quê? Ele podia muito bem pegar os mais tranquilos, os mais fáceis de lidar no trato do dia a dia, aqueles homens mais controlados, de sentimento mais puro, mas ele pegou exatamente os diferentes para mostrar que nós temos que aprender a lidar com o diferente. Porque no diferente existe o vício. Todos nós temos vícios. Existem os defeitos, todos nós temos defeitos. Mas, acima de tudo, exigem também as virtudes. e um contemporâneo nosso que desencarnou no ano passado, o professor Ney Pietro Pérez, ele tem um livro intitulado Manual Prato do Espírita, que todo espírita também deveria ler, porque é um livro que nos ensina a ter alteridade. Ele nos ensina como superar as nossas fragilidades, os nossos defeitos, nos controlar os nossos vícios, né, extirpar esses vícios, porque ele disse que só vamos conseguir tirar os vícios através de um exercício contínuo e diário. Não adianta dizer que ah, superei, eu sou espírita agora, entendeu? Não tenho mais vício nenhum. Sou um homem que não tem defeito nenhum, só tem virtudes. Sou anjo. De maneira única. Ele mostra que nós temos defeitos, ele mostra que nós temos vícios, nos ensina a superar através de exercícios, de práticas diárias, assinar lá, anotando ali, fazendo questionamentos, nos mostrando como nos conduzir, e acima de tudo a valorizar as virtudes do outro. Quando a gente valoriza as virtudes, é uma porta que nós abrimos para que o homem reconheça em si valores e use da transformação. A maior lição que eu tive em relação ao risco foi com o meu filho. O Mateus era pequeno por volta de uns dois anos e o Mateus não era 220, não, era 440. se dizia que ele era hiperativo, ele era hiper, super, mera, hiperativo. Um menino extremamente dinâmico em todos os aspectos. E num dado momento, na avó materna dele, em casa virando tudo, e a avó materna dele, esse menino é muito danado, mas com muita ênfase na palavra dandado. E aquilo me incomodou. Eu não gostei, eu tenho uma boa largada. E fui conversar com uma amiga minha, que é a pedagoga, a psicofedagoga, uma autora excelente, a professora Salisete Freire, e recentemente foi até indicada ao frente da literatura infantil do Brasil, pelos seus livros, e Salisete me deu uma das maiores lições que eu tive na criação que eu fiz. Ela disse, primeiro, se você não gostou da forma como ela falou, expõe-se a você que mesmo. Diga, não gostei disso. Da forma como a senhora falou. Isso é sermos assertivos. A gente acha que se a gente falar alguma coisa, a gente vai obrigar, vai fazer isso, você só vai se chatear, bom, se a pessoa se chatear, não é dela, não é nós, nossa ação é poder falar das malas, termos autênticos, termos autenticidade nas nossas ações. Se você não gostou, diga, eu não gostei. Aí, vamos entrar no entendimento ou não acerca disso, e o irmão não guarda de alguma coisa que eu faço, o irmão tem que chegar para a neta e dizer, não é tanto? Pense um pouquinho, só que você tenha agido dessa forma. Aí, eu falo para o irmão, o irmão, realmente, se foi verdade, o irmão me disse, eu vou dizer, realmente, o irmão, você tem razão, me desculpe, vou procurar, não agir mais dessa forma. E se o irmão estiver com o entendimento equivocado, também, que ela pode estar no sentimento certo, eu tenho que chegar para o irmão e dizer, olha, não foi assim, eu pensei dessa forma, assim, 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 foi isso que eu queria fazer, não isso que você está enxergando. Aí, nós vamos nos entender. mas se o irmão ficar calado e eu ficar sem saber o que o irmão diz, eu vou saber o que o irmão está pensando, se ela está chateada comigo, aí ela fica por ali, fica indiferente, eu digo, meu Deus, você sabe, o que o irmão vai fazer aquele jeito comigo? Então, essa atividade. Aí, segunda coisa que ela diz, não deixem rotular o seu filho. E eu digo, não rotule de mim. porque quando, se você deixar rotular o seu filho, se ele ficar com um rótulo ruim danado, ele vai dizer, ah, já sou danado mesmo. Olha aí. Terceiro aspecto, trabalhe as virtudes no seu filho. Diga que ele é esforçado, né, se for esforçar, se ele terminar um momento, diga que ele quer ser inteligente, inteligente, diga que ele é calmo. A contraposição, o William é muito agitado, diga que ele é calmo. Está vendo que o meu filho é calmo? Essa pessoa chegava na casa dele, para visitar, os familiares, e o danado diz, olha, está vendo como ele é calmo? Ele vindo, ele estava com a cabeça dois segundos do gol e já estava correndo de novo. Mãe, não é que a coisa com dois segundos ali, com dois segundos ali, foi mudando? Ele começou a afirmar que ele era calmo, de verdade. É tanto que, depois eu digo, homem, pelo amor de Deus, não é? É. São os honores, exatamente. Então, é isso que eu digo, a gente trabalha com o Mão Gabriel, também, esse aspecto, do que ser militário, e tudo, a gente está trabalhando os valores dele. A mesma coisa, o ser humano. Se eu chego para você, o tempo todo, e digo que você é assim, que você é assado, que você é tatatata, o que é que eu vou sentir? Eu me sinto mal, envergonhado, posso me sentir vergonhado, posso me sentir com raiva de você, porque você está dizendo isso. Mas, se eu começo a trabalhar os valores de medeiros, quer dizer, é um cara que é determinado, está sempre na casa espírita, por mais que ele tenha os defeitos dele, ele vai se induir desse sentimento valoroso, e vai até transformar outros sentimentos que não são tão valorosos, para serem equitativamente iguais àqueles que já são homens. Olha aí. Aí, a pessoa que diz assim, eu tenho fé na transformação do ser humano. É aquele que é querida sobre a razão, sobre o propósito da razão, porque eu estou trabalhando fatores que vão, consequentemente, fazer essa transformação. mas, se eu digo que tenho fé e trabalho contrário, aí é difícil. Onde está a racionalidade do pensar? Onde está a razão no agir? Eu não posso ser incoerente com aquilo que eu falo. Eu sei que é muito difícil, porque eu digo sempre isso. Existem pessoas de dentro do movimento espírita, existem pessoas dentro das diretrizes, dos segmentos religiosos, outros, que se acham como estar dentro desses segmentos, já estão livres de qualquer coisa. Quando não é verdade. No livro Depois da Morte, de Leão Deni, tem um capítulo específico que ele fala da condição dos desencarnados. E mostra ali, de uma maneira muito clara, que tem pessoas que quando desencarnam não se reconhecem quem são. E a espiritualidade está mostrando a ela porque ela quer ir para o céu. Ela fala de não, você vai ter que passar a limpeza e ir lá no umbral. Ele diz, não, mas eu, meu Deus, eu sou trabalhador, sou palestrante de vida, negão. Estou trabalhando muitos anos aqui. Você acha que eu vou com o brau? Aí, começa a mostrar lá o filmezinho da vida dele. Ele diz, não, eu não, eu fiz isso não. É engano seu. Porque ele usa tantas máscaras para se mostrar as pessoas de uma forma que ele não é, seja um tempo. seja você. E dentro dessa sua autenticidade, procura trabalhar esses aspectos das suas dificuldades, da superação das suas dificuldades. Coloca o componente da fé de maneira racional e diga, eu vou atingir aquele ponto, eu vou me superar, eu tenho esse defeito, mas um dia eu vou conseguir sobrepô-lo. Trabalhando arduamente, não é só infringindo a sua fala e dizendo. Porque é difícil. Porque, como eu falava, nós temos parâmetros espirituais e parâmetros materiais que nos impedem de sermos mais do que pretendemos ser. Por mais que eu queira ser santo, dentro da condição de encarnado, eu não vou conseguir ser. aqui não. Preciso me melhorar. Somente aqueles espíritos que são missionários que estão encarnados na terra têm essa condição de serem melhores do que nós somos. Tirando eles, todos os outros e são da mesma condição. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso ter melhor em determinados aspectos do que você. Você é melhor em determinados aspectos para mim. O que pode ser defeito em mim não é defeito em você. e a vida nos coloca juntos exatamente para que possamos aprendermos com os outros. Aí tem uma situação que eu digo sempre, aí nós vamos aprender observando. Porque o que eu não almejo às vezes é um defeito em um determinado irmão, porque eu digo, Deus me livre, eu não quero jamais chegar nessa situação. Eu tenho que me esforçar para poder superar e não passar pelo mesmo conceito. Quando isso acontece, nós começamos a nos libertar dessas amarras que estão aí. Mas vamos chegar, não existe aquela questão de nós vamos adquirir o salto quântico daqui para cá. Eu tenho degrau a degrau a atingir aquele objetivo. Por isso que se falam nas escalas dos espíritos, as escalas dos mundos. por isso que já estamos alivindos de um mundo primitivo, estamos num mundo de expiação e de provas, migrando para um mundo de regeneração. E vamos evoluindo escala a escala. Se não for assim, Wilma, eu não vou sair lá do mundo primitivo e para o mundo de todos direto. eu estaria transpondo, transgredindo a lei de Deus. Porque ele nos criou simples e ignorantes. E qual é a nossa destinação? Sermos espíritos perfeitos. Mas para irmos até essa perfeição nós temos uma longa trajetória de vida. Então não adianta a gente querer se fazer de bonzinho quando na verdade ainda é dentro de nós muito ainda as questões materiais. Eu digo se você quer saber como é que o homem se o homem superou realmente se ele está se superando coloque ele diante de uma situação que vai impedir a ele dificuldade. Vá mexer com o filho de um pai. Vá fazer alguma coisa ver se ele vai controlar-se diante daquela situação. vá mexer com o seu filho vá fazer alguma coisa contra a vida da sua família vá atentar contra a sua vida. Alguém venha atentar contra a minha vida será que eu vou ser tão cristão ao ponto de aceitar que o outro tem a imagem que eu fico pra acusar será que eu estou tão evoluído assim ou eu vou reagir? Certamente nós vamos reagir. Se a gente reage à condição do outro se o outro faz alguma coisa com a gente qual é a nossa primeira reação? É poder reclamar é poder brigar reverberar e vai não aceitar o que o outro está dizendo e vai o confronto. Porque isso é uma condição humana e existe uma outra condição que é a condição espiritual que nós nos encontramos. Se libertos do corpo físico a gente tem as dificuldades inerentes da nossa condição espiritual dentro do corpo encarnados nós temos ainda mais acentuadas as questões que estão ligadas à materialidade humana. os instintos sexuais naturais da condição humana. Porque quem acha que é absurdo? Não é absurdo. É natural. Faz parte do nosso quadro é o holocínio. O quadro que nós temos que aprender. Alguns têm dificuldade. Outros se libertam da vida com maior facilidade. Outros são mais sensíveis no campo da amorosidade dos sentimentos. Outros já são mais duros. E aí nós vamos vivendo. Mas voltando necessariamente à questão da nossa fé aí você imagina o enfrentamento dessas situações quando nós ponderamos diante de uma razão lógica diante de um propósito evidente em nossas vidas que vai fazer com que a gente pare pense reflita e posteriormente venha agir. isso se chama fé raciocinada porque ter fé em Deus é fácil a gente dizer assim eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. E onde é que está ligado a nossa fé? Na maioria das vezes na conquista dos bens materiais. Você tem uma fé que Deus vai me dar uma casa. Deus já virou dom de imobiliário. Essa casa foi Deus que me deu. Dom de concessionária de automóveis de todas. Este carro foi Deus que me deu. Não foi o esposo por um sacrifício. Obviamente é parados com quem? Se eu tenho uma razão nossa, eu vivo dentro de um princípio de cristandade e acredito que Deus vai me possibilitar um dia através do meu trabalho, através do meu esforço adquirir um carro a fé está me conduzindo e eu agindo de maneira raciocinada. Conquistei o carro pelo esforço pela fé que eu tive em acreditar que eu me esforçando que Deus me ajudando que eu ajudando o próximo que eu servindo né e o meu trabalho iria me conduzir a comprar aquele carro. Deus vai dar assim se fosse para dar para todo mundo. A lei de justiça seria injusto se desse um carro o carro não era medeiro e fosse me dar uma carroça. Onde é que teria justiça de Deus? Vamos pensar de maneira racional? Seria justo Deus lhe dar uma mansão e lhe dar um casal ou então me jogar na rua? Deus lhe dar a condição de ter um plano de saúde e eu não ter nem um cibazó para arrumar? Que Deus é isso? justo Será que isso é racional? Não Deus virou segurança né propriedade de Deus estou seguro você não facilite não para ver se Deus vai lhe proteger está como aquela questão do homem do alpinista né na internet que joga o homem para o seu pai fazer uma escalada e está à noite e ele com medo fica lá e acorda despeca e ele fica preso e pedindo a Deus para ajudar e Deus corte a corda corte a corda corte a corda e o homem agarrado quando é pela manhã o homem encontrado morto segurando a corda a 10 metros do chão Deus ele pediu ajuda Deus Deus foi lá e ajudou ele corta corta quando é para proteger aquele torre Deus muitas vezes é assim a espiritualidade se mostra nos dá orientação nos diz o direcionamento seguro a seguir e nós fazemos as nossas escolhas livre audibério ou livre arbítrio como conhecemos nós escolhemos a por caminhada eu digo só para não perder o raciocínio existe um se nós fizermos um parâmetro referencial nós estamos dentro de uma mesma estrada estamos aqui caminhando todos juntos no mesmo sentido numa mesma direção mas num dado momento em nossas vidas essa estrada irá bifurcar e nós vamos ter que fazer uma escolha de seguir a esquerda ou seguir a direção a direita e eu seguindo ainda dentro das minhas inseguranças observo que a direita as pessoas estão escolhendo seguir mais por aquele caminho e o que é que eu faço eu digo a maioria está indo por aqui eu vou deixar a vida me levar e vamos embora a vida leva eu quando chego lá no fim do caminho eu vejo que a estrada não era aquela e a escolha que eu fiz era errada aí eu tenho que fazer o retorno voltar seguir novamente para pegar a estrada e seguir o caminho de forma seguida em muitos momentos das nossas vidas nós não sabemos que caminho tomar que decisão tomar que nós Jesus nos ensina orar e para orar o que é necessário que a gente converse com Deus entra no teu quarto livra o teu coração e o teu pensamento de tudo de tudo que há de ruim de mágoa de âncor de ódio e pede ao pai mas será que nós pedimos o que é certo? não muitas vezes baseado nas nossas necessidades eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo em minha vida em 1991 a minha primeira filha nasceu com quatro dias desencarnou ela nasceu pélvica sentadinha pegou as aias e tudo e teve algumas dificuldades de transcurso durante a madrugada ela teve uma parada respiratória tentaram me animar mas não conseguiu todos os dias pela manhã eu antes de tomar café eu ia me preparava tomar meu banho ia até o berçário para poder vê-la e conversava com ela e depois pegava no bíblio para minha esposa a ela e nessa véspera eu fui conversar com ela e fiz uma prece pedi a Deus que ele olhasse o que fosse melhor para ela como espírito e não para nós como nós porque se fosse para ela estar ao nosso lado que estivesse mas que ela se fosse para ela partir ela fosse e nessa hora da prece eu conversava com ela que ela não se preocupasse que a gente ia amar de toda forma continuando amando e tudo e ela apertava o meu peito interessante ela apertava meu Deus no meu peito nessa manhã antes de eu tomar banho a enfermeira chegou e disse doutora a médica disse que quando o senhor terminasse o café fosse lá depois disso vai logo que eu entrei que eu peguei logo a pata ela me engenizei as mãos e botei a pata das lutas que ia entrando no berçário ela saiu eu vou tomar o meu peito e disse olha felizmente eu ouvi esse contratempo assim assim e o senhor tirou a aula desse jeito queríamos saber se o senhor autoriza a fazer a necropsia eu disse olha eu vou pedir a senhora uns minutos porque eu vou ligar para a minha cunhada que é médica para tomar a decisão de conjunto porque eu não sei porque responder a dor e desistir as casas eu me contou o peito minha esposa já estava na porta do apartamento e me viu chorando em prantos porque quando eu vi a nuvencia eu caí e me choro o pessoal estava em casa e ela desabou ficou naquela estabilidade e isso foi muito difícil para a gente mas naquele momento a minha fé era de colocar na mão de Deus a diretriz de vida dele não podia interferir na Deus depois viemos a saber que era um espírito cobratista e veio passar aquele período aqui simplesmente para completar o restinho do processo dela carnatório não tem mais necessidade de encarnar hoje é uma das amigas espirituais que me auxilia tem um contato baixo com o meu filho conversa com ele muito eu tive a oportunidade de conversar com ela em sonho e andar muito com ela num campo lindo belíssimo de mão dada num dado momento ela não dizia a partir daqui a gente não pode ir temos que voltar e eu dizia não mas eu não quero voltar eu quero ficar e ela olhava para mim e dizia papai nós vamos ter outros muitos outros momentos juntos e eu acordei em prantos não de dor do sofrimento mas de agradecimento a Deus e tivemos outros momentos temos outros momentos sempre que possível e isso é muito bom a gente ter a fé raciocinada numa doutrina que nos leva a razão das coisas e isso a doutrina espírita vem nos comportar aluna e meus amigos vem nos dar esse embasamento de que nós podemos ter um direcionamento seguro de nossa vida de maneira clara e objetiva e eu tenho certeza que vocês que estão em casa e estão assistindo pensem muito bem acerca dessa fé essa fé que não é uma fé qualquer não é uma fé por acreditar eu questionava muito quando era menino que eu fui criado dentro do catolicismo fui coroinha de igreja ali no convento de Santo Antônio no franciscano que eu morei 12 anos naquela rua e aprendi muito com um freio chamado freio egípio italiano que morou lá no convento durante muitos anos foi um coordenador do evento do convento e o freio egípio conversava muito com a gente mas em determinados momentos ele ficava sem saber responder o que eu perguntava porque eu sempre tive mediunidade via os espíritos e toda uma vez eu vi um freio subindo um velhinho subindo a escada lá em direção aos dormitórios dos padres e eu perguntei que aquele freio é novo aquele que chama um freio novo não sei o que está assim velhinho não sei o que não existe nenhum assim não não sei o que aqui não existe mais não só tem os que já estavam mesmo e uma certa feira eu me alegava mandava para o meu lado a Santa Cristina pegar o sapiós vai lá em cima do escritório o freio está lá manda pegar lá quando eu vou passando tem os refratos dos três que estavam que já tinham desencarnado e faziam quatro passavam por lá e eu olhei para ele e disse olha foi isso aqui e ele disse não menino não existe esse freio há muitos anos já morreu como é que você pode ter vestido aqui agora ou seja não sabiam explicar ou não queriam já tive a oportunidade de conhecer um outro também o freio que depois tornou o padre Pedro que era um paparapsicólogo do lado da sua mediunidade através da paparapsicologia para poder ajudar as pessoas fazer uma consulta com ele mas consulta vai um ano ou mais ter o que morrer foi expulso pela igreja da Cintatau para poder se conhecer eu estive com ele depois ele foi para eu fui em Carajaru e depois foi para na Quarentena no Norte que é onde eu estive lá visitando a coisa mais linda do mundo é uma pessoa maravilhosa então assim a doutrina nos traz esses falecimentos à luz da razão e é essa fé que nós devemos ter a fé raciocinada à luz da razão não a fé que a gente simplesmente vem do nada aquela coisa sem propósito de acreditar mas eu acredito acredito por quê? acredito a como? nós temos que ter esse referencial e esses parâmetros de nossa vida então para encerrar porque você já está bem pertinho da gente eu vou cantar uma música que fala um pouquinho dessa questão da fé tá certo? e depois eu canto uma que vocês vão me ajudar a cantar essa primeira é uma música antiga de Asmo Carlos que Gonzalinha cantou muito um menino que brincava me parou e hoje é sem medo do amor para não ter medo que esse tempo vai passar não se desespere nem parte de sonhar fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será quando eu me miro que brincava me parou e hoje é semente do amor e vocês sabem caminhando comigo para não perder o que esse tempo vai passar não se desespere não nem pare de sonhar fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será fé na vida fé no homem fé no que virá fé no homem fé no que virá fé no que virá fé no homem é linda, né? fala muito disso aqui a semente do amanhã, né? fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será e eu não podia deixar de cantar essa música que fez parte da minha infância fez parte eu acho da nossa infância nós que tivemos essa base católica que foi muito importante nos primórdios do nosso aprendizado espiritual eu digo alguns de nós hoje tem a oportunidade de ser espíritas mas não nascemos espíritas outros já uma geração mais nova já nasce espírita ou já nasceu espírita quando já se nasce espírita é muito bom que a gente começa a ter um referencial desde pequena de evangelização da infância da juventude que conduz nessa caminhada eu digo sou muito grato a isso pela própria formação do meu filho pelo que ele é hoje pelo trabalho envolvimento do trabalho do trabalho médico e múdico do trabalho com juventude do trabalho através da música da arte dos grupos de teatro que ele participa então isso é muito bom porque a gente sabe que a geração do jovem hoje é muito difícil se depara com a realidade das drogas do mundo do álcool dos vícios e isso é muito difícil ver o medeiro depois que se entra pra sair a gente tem que ter muita fé trabalhar muito pra poder conquistar primeiro a pessoa que está passando pela dificuldade e depois não se deixar entregada como ser humano ao observar essas dificuldades essa música linda é do padre e doezinho que eu acho que todo mundo conhece Maria de Nazaré Maria me ativou fez mais forte a minha fé e o porfírio me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo arredar e meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré que o Senhor limita que Deus que Deus o amor escolheu a mãe de Jesus o que o Deus me ativou e te regeu senhora e mãe do céu Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, 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 Ave Que foi a cantar, pra virgem de Nazaré Menina que Deus o amor escolheu Pra mãe de Jesus o Filho de Deus Maria que o povo inteiro religião Tem hora e mãe no céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus Maria que eu quero bem, Maria que eu vou amor Igual a você ninguém, a alegria do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou, o braço de Deus Maria deixou O sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus, Maria no povo meu Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Eu aqui agradeço a vocês pela oportunidade E a gente possa ter essa fé, bem discernida uma fé Onde a gente busque trilhar dentro de um caminho seguro Porque a trajetória não é fácil, não é a sua ajuda, é muito difícil A caminhada é árdua É uma caminhada onde nós vamos encontrar obstáculos Nós vamos nos sentir muitas vezes evacuados, temerosos, sofridos Com os corações bastante angustiados Mas é uma caminhada que Deus nos possibilita andar juntos Aprendermos juntos Porque se estamos aqui, é pra caminhar juntos Eu queria pedir pra você, calma, muito pra caminhada Agora? Não tem como Vamos aqui Vamos aqui, Cleio Eu estou aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver É que sua vida e seus sofrerões Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, Deus te trouxe aqui Oh, Deus te trouxe aqui Oh, e ainda se vier, noites traz sujeiras Se a cruz pensada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas a gente quer sorrir Oh, e ainda se vier, noites traz sujeiras Se a cruz pensada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas a gente quer sorrir Seja como for o seu coração Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, e ainda se vier, noites traz sujeiras Oh, e ainda se vier, noites traz sujeiras Se a cruz pensada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas a gente quer sorrir Oh, e ainda se vier, noites traz sujeiras E a cruz pensada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas a gente quer sorrir Mas a gente quer sorrir E eu também Ai, fecho com um homem Ai, não, fecho Ainda bem que ela pegou todos que vêm com meu caderninho Passei muito tempo sem tocar violão Mas voltando agora A gente tem que ver se pode olhar É, de um homem Esteve aqui Estamos na cena do dia É? O vento de um homem esteve aqui E tem um olhar mais belo que Já existiu Já existiu Vendo cantar uma oração E o falar a mais linda canção E já se ouvi Já se ouviu Sua voz falava só de amor Como se assunceu era de amor E paz ele trazia Do coração Ele pelos campos caminhou Suriu as montanhas e parou Do amor maior Do amor maior Pensa a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Ele aprendeu Ele aprendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além de ir assim Morrerá sem Morrer não é o fim Tudo o que é que ele deixou Se passou e vai sempre existir Flores dos lugares Que pizou E o caminho certo A seguir Tudo o que é que ele deixou Passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo a seguir Flores dos lugares que pisou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo a seguir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo a seguir Talvez nos lugares sem tesou Viva-me o céu, o mar sem ser Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos cantos procurar O que contou Viva-me o que de bom nasceu Jorava a semente que morreu Fazer florescer Mas ainda é tempo de mandar Fazer refletir a flor do bem Vem ser Para entregar Quando ele aqui chegar Tudo que é que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares sem tesou Viva-me o que de bom nasceu 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 Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma luta em branca que vai passando Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem em branca a gente não sabe aonde vai Quem morrerá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no meio do amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não te desfaz Olhando o amor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e vejo a fé dos meus amados Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aplausos. Muita paz a todos. Passou a voz agora para a Wilma. Aplausos. 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 Maravilhoso, né? Aplausos. 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 E eu vejo a minha presença. 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 E eu vejo a minha presença.